Opa, ué? Ai, ai, ai Eu confundi aqui, mano Tem que ficar atento a essa porra aqui, mano É meio esquisito o jeito de selecionar Deixa eu ver se eu consigo estabelecer Shortcuts Globar, Globopistol, Python É o nome dela Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Vou deixar assim Depois vai surgir as armas mais malucas Aqui, ó, daí fica mais fácil 1, 2, 3 Ok Mais fácil de selecionar Segue nós, segue nós Ah, então era uma Era uma 12 no jogo original E aqui no Black Maze eles trocaram pro revolverzão O Python Que estranho, mano Power level is 100% Power level is 100% Vambora, Magnata Que isso? Por que? Tá, vambora Tá, então pelo jeito Eles realmente trocaram Porque não tem mais arma nenhuma Ali Amunição Ops Ó, sem a lanterna Com a lanterna Sem a lanterna Com a lanterna Oh, oh, oh Oh Aconteceu Eu apertei pra atirar Ele trocou pro crowbar, mano Tá, agora tá funcionando Esse bagulho é cabuloso, hein Deixa eu salvar o jogo Atira neles, atira neles Sai Então, eu não sei se dá pra passar batido pelo bicho aí Pela Eu acho que não Mas vamos tentar Tá salvo Nossa, mãe do céu O que eu faço, meu gente? Tive que gastar um pouquinho da minha vida, né, mano? Pra que serve a energia? Cara, sabe o que eu não lembro, mano? Fala aí, Shumps Esse cara me lembra alguém, mano Tá com medo? Ah, você primeiro Tu primeiro Eu acho engraçado como os cara Tão quase meio que Meio que de boa Tá surgindo um monte de alien O jeito deles falarem não é nem um pouco apavorado, tá ligado? Viu? Viu? Ó a tela azul da morte aí, mano Half-Life 2.exe Deve ter uns easter eggzinho, né, mano? Aqui e ali Umas referência Ao Half-Life 3 Que nunca lançou Deixa eu ver aqui primeiro Aqui tá fechado Vamos lá Ai esse olho é? Seja por aí. BAM Nightmare of Will Deixa eu ver as estrelas aí, ó Salomão Júnior Moraes Será que depois que esse jogo for lançado a Valve irá lançar o 3? Não, cara Eu ia falar disso agora, na verdade A Valve Não é interessante pra eles fazer o Half-Life 3 agora Porque eles estão fazendo rios de dinheiro Com a Steam, com o CS, com o Dota e etc, entendeu? Então eles... Tipo, é um esforço que não vai valer a pena pra eles E também tem o pequeno problema de que se passaram aí alguns aninhos Desde o Half-Life 2, episódio 2 Então a expectativa das pessoas tá um pouco elevada, entendeu? Então se os caras não entregarem uma obra-prima Um dos melhores jogos da década Ou... Ou, quiçá, do século Aí vai pegar mal pra Valve Eu acho que o Half-Life 3 seria o jogo com a maior expectativa da história dos videogames Eu não tô nem zoando Tipo, o hype pro Half-Life 3, eu falei dois? O hype pro Half-Life 3 É tão grande, cara É tão grande Que... Provavelmente os caras estão com o cu... Mano, com o cu na mão de fazer um jogo Será que eu tô gastando bala à toa nesses bichos, mano? Não sei Eles são os mais difíceis, eu acho, mano Pelo menos agora do começo Depois a gente pega a munição de novo, né? Deixe-me sair do seu caminho E as estrelas também do Luciano Carvalho, do Anderson Lima, do Fernando Menezes Obrigado aí pelas estrelas, mano Vamos Tá, eu já tô perdido no labirinto de novo, mano Aqui é... O lugar do olho Aqui tem uma saída Olha o jeito que esse cara morreu, mano Eu acho que eu vou morrer Manja aquele meme lá de um velho com uma... Com uma blusa vermelha Eu acho que eu vou morrer É, aqui definitivamente não dá pra... Ah, dá sim Olha a sua cabeça Olha a sua cabeça Ih, será que eu tô indo pro lugar certo, mano? Eu não quero estar indo pro lugar certo Eu quero estar indo pro lugar alternativo Eu acho que esse lugar aqui é... Caralho, eu não sei se é... se é... É aqui o caminho Não, volta, 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 volta Não, 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 não Eu quero ir na porta vermelha Não sei se aqui é o caminho ou não, mano Tem uma porta vermelha aqui? Tem uma porta vermelha aqui? Tá Tá Mano, eu tô meio perdidão E agora Eu acho que aqui é o caminho Aqui sim é o caminho E lá é... Meu Deus do céu, pessoal Labirintos O desgraça Deixa eu ver o que que tem naquele posto de elevador lá Entra, porra O que você disse também vale para o portal O 2 foi muito bem E o hype pro 3 é imenso É, mano, o 2... Puta que jogo bom da porra O 1 já era muito bom O 2 É uma versão muito melhorada do 1 Tá, então isso aqui era só um lugar escondido Não tinha nada de mais Ah, não, tem uma escada aqui Bora Ramon perguntou se eu tô... Em qual dificuldade eu tô jogando? Cara, eu tô jogando na normal Porque a outra vez que eu fui fazer live desse jogo Eu tomei uma coça tão grande Que ficou... Mano, ficou impossível de avançar de tão difícil que tava Aí eu arreguei Então agora eu tô jogando no normal Eu tentei jogar no hardware outra vez Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô confuso, cara Aí, bom... Deixa eu só ver uma coisa aqui atrás de novo Entra! Entra! Tá Uau! Ah, filho da... Caralho, os bichos somem, né, mano? E aí, campeão? Tá mal aí? Caralho, é muito labirinto, né, mano? É muito labirinto esse jogo, cara Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui Ver o que temos Caralho... Caralho, que aflição, mano! O levador não abre aqui O levador não abre aqui Dá pra descer aqui, né? Deixa eu ver o que tem lá embaixo Sei que tem aquela metralhadora, né? Tá, aqui era o lugar que a gente Acabava quando abria essa porta Tá certo? E aqui tem mais um loading Ah! Caralho, eu tinha um igualzinho a esse Ferro de solda E esse... Esse PCzão aí, mano Caralho! Aquele... Aquele PC amarelo de tão velho, mano Drive de CD Eu acredito que isso vai fazer Um papel notável PC do milhão Vambora Ó, o Thales falou A Valve agora Só vai ligar pro que tá dando lucro CS, Dota e esse jogo de cartas novo É, é isso que eu quis dizer, tá ligado? Eles não tão interessados em Em fazer Novos jogos Até onde Eu sei Ou até o... Tipo O que aparenta, tá ligado? Opa! Fala! Fala aí, champs Ah, sim Au! Tem uma olhadinha aqui, né mano? O que... Temos... Caralho Fala... Falta muito tempo pra chegar na superfície ainda, na verdade Vamos ver essa porta aqui? Não E aí... Tem uma olhadinha aqui Perla aí, deve... Tinha estimada? Eu acho que eu só tenho uma promoção, tudo bem, vamos mover Mas tem um ou outro que fica cagado É uma boa ideia, é uma boa ideia, sai do caminho Caralho, labirinto Ah, você tá resistente Uou, que isso? Não tem nada aqui, aqui tem alguma coisa, olha aí Várias paradas Meu Deus, qual é o caminho certo? Esse aqui é o caminho certo Definitivamente esse é o caminho certo Então vamos primeiro olhar aqui Não lembro o que que eu ia olhar, mano Eu achei que eu tinha deixado algo pra trás Eu achei que eu ia ser protegido aqui A música tá meio alta, né mano? Calma aí, tio Que assim tá bom Alto pra caralho ainda Assim Acho que aqui é o caminho, vamos primeiro dar uma olhada aqui em cima Esse jogo é um labirinto É um labirinto É um labirinto Isso aqui é um labirinto Isso aqui é forte Tem uns bichos cabulosos nesse jogo aí, mano Aqui a gente tem que botar uma válvula, né? Valve Peguei umas paradas aqui, hein? Tá, então a gente vai subir lá no rolê A gente vai fazer esse caminho aqui, ó A gente vai, ó A gente vai girar a manivela A manivela vai empurrar esse carrinho pra lá Daí vai poder passar por cima Acho que é isso Vamos deixar o primeiro vir aqui Eu tinha conseguido subir aqui antes Tudo bem, eu vou Eu faço outro caminho Ué, por que que eu não consigo subir agora? Ô carai Calma Eu tô usando com o... Crouch Jump Não tá rolando Nossa que... Vamos de novo, vai O que que eu fiz de errado aqui, mano? Ah, agora foi Nossa, demorou Tá, a gente pode ir por ali Deixa eu ver o que que tem aqui Ah, aqui é onde a gente vai passar depois, tá? Ali é onde a gente vai pegar a válvula, eu acho Em algum lugar aqui Em algum lugar aqui Oi Ué, dá pra ter vindo por aqui o tempo inteiro? Meu Deus do céu Eu tô perdidão De novo Ué? Tô ouvindo uns bichos Eu vou ter que procurar melhor, mano Tô ouvindo uns bichos Onde está esta parada? Aqui, porra! Como é que eu não vi essa porra? Tá Tá... Não, volta Ale Um pouquinho menos Perfeito! Agora vamos subir Agora vamos subir Funk, rola uma streamzinha do Half-Life 2 no futuro? Rola, rapá! Rola! Tipo, o... O Black Mesa não foi finalizado ainda Mas... A gente pode chegar no... Até onde ele foi feito E daí a gente faz uma livezinha do Half-Life 2 também E aí, chegamos no ponto do cara aqui Power 75% 75%? 79% O que é que funciona? Se você for passar por aqui Não sei pra que que serve, mas girei Não sei pra que que serve, mas girei João Henrique, obrigado aí pelas estrelas, mano Obrigado pela mensagem E Murilo Guedes também Felipe Ferreira Salomão mandou Fora que recentemente o roteirista do Half-Life 2 retornou para a Valve Só não se sabe o que pode vir Um foco nos card games, uma nova IP Ou sequência dos jogos da Valve Left 4 Dead, Portal ou Half-Life Marcelo Martins Será, se pá, os caras estão apreciando o apocalipse São cientistas nihilistas Leandro Isaac E aí foi que tá aparecendo o John Fruchant já Não exatamente Tiago Vanin e Skonetsky Daniel, obrigado aí, manos, pelas estrelas Falou aí, Shams Good heavens, você me deu bastante risco Não conta com a cavalição que nos encontrou aqui, Doc Os caras muito tranquilos Ok, pra qual caminho? Por aqui não deve ser Eita Sensacional Sensacional Meu Deus O cheiro de somente não é suficiente para... Tá, eu vou ter que ver ali embaixo também, né, mano Ah Olha aqui, a gente já veio aqui Bora, mano Me sigam Todo mundo Vamos ver como você gostou Eu estou pronto Vamos fazer isso, antes de eu perder meu nervo Vamos, mano Até mais Não quer vir comigo, né Ah Saber o bichão Caralho, esses caras são fortes Não tem nada, não Oh É óbvio que tu falhou em educação física Eita porra Já está salvo Os caras não vieram junto? Dá pra pular ali, será, mano? Eu... Eu não posso esperar mais tempo Help Calma, mano Tchau Foi bom te conhecer Eu acho que ele vai... Eu acho que dá pra ser salvo ainda, esse cara Esse parro Ou não Ou não Não Melhor chegar dando porrada ali Nem precisou Ah Por isso Eu vou andar em cima Tá certo Ai Esse negócio de encaixar e desencaixar das escadas É meio cabuloso, às vezes Eu, hein Primeiro vem aqui Cara, qual lugar eu vou, porra? Será que... Ah, dava pra salvar o cara mesmo Será que eu consigo salvar, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver Ver se dá pra salvar ele Vou correr rapidão Vambora Ô, campeão Aí, aí, mandou bem Eu... Eu... Eu não posso Pegar o que você está lá Peraí 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 Eu acho que não dá pra salvar o cara não, hein Alguma coisa me diz Oh, ixi Pra onde a gente vai agora? Ah Ah, manos Eu quero... É foda, tá ligado? Eu não quero avançar sem... Sem primeiro ver aquela outra área antes Esse cara está aquém da nossa ajuda Falei certo, será? Ah É aqui mesmo? Mano Então era isso? Era só uma voltinha? Ok Eu não estou entendendo direito, mano Eu perdi alguma coisa Então vamos lá Então vamos lá For Deus's sake Open as portas de silo Eles estão vindo para nós É a nossa única forma Oh, meu Deus Nós estamos perdidos Finalmente 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 Alguém reagindo como se deve Finalmente, mano Ok Ok Não dá pra pegar a perna mano Não dá mais pra pegar a perna, o torso, etc Por que que eu não consigo mais pegar? Preciso da perna do cara mano Isso aqui deu Ahn... Então... Eu não quero passar por aqui não Mas... Tem alguma coisa que está mal explicada aqui mesmo Alguma coisa está errada Isso é o assessor das torretas? Não pode ser Nossa, pior que é mesmo mano Então a... O laser que explode é o azul Então é isso E agora como é que eu passo aqui mano? Eu vou salvar o jogo Eita porra! Beleza! Que merda! Por que que eu travei? Onde é que eu travei? Peguei um monte de granada aqui mano Tá, eu tenho que... Tem que dar um jeito de explodir a torreta Vamos ver se isso aqui serve Meu Deus, não vai explodir não mano Ali ó, derrubou Lembra das torretinhas do portal mano? Ó... O princípio é o mesmo Porra! Olha lá Eu acho que dá pra botar ela de pé de novo É, dá, dá É que nem no portal É igualzinho ó Agora eu tenho uma torretinha Uma personal torreta Pera aí, fica aí Uma personal torreta Hum... Não vai dar pra chegar ali? Beleza Tinha que ter uma bind pra... Pra pular com o control Acho que dá pra fazer a bind né? O nosso nível é 100% Era absolutamente necessário pegar isso? Acho que não Mas... Tá, isso aqui vai explodir tá? Beleza Estragou o bagulho? Estragou o bagulho? Aí trolou Meu Deus Eu fiz aula da torreta hein Torreta cairia bem Beleza Beleza É muito grande né cara? É um puta labirinto Aí ó... Torreta vai ativar ali Se eu pular não vai ativar Né? Então vamos tentar Ok Tá Eu posso... Eu posso espalhar essas torretas onde eu quiser Eu acho Daí deixar pronto pros inimigos que vierem Aqui ó Olha só Que bonito A outra caiu A outra caiu Foi aquela... Eles ativaram a torreta de certo né? Eles passaram por ali Tem nada aqui não? Acho que não tem nada aqui não Acho que não tem nada aqui não Ué? Fritou a torreta? Pega porra Pega Caralho se liga Ah não Caralho acho que fritou a torreta mano É aqui não tem muito o que fazer não Como é que eu não vi essa... Como é que eu não vi essas torretas? Onde é que foi meu quick save? Foi aqui mesmo? Foi Se... Filho da puta Ajeita Que desgraçado mano Derrubou minha torreta Vamo lá Agora vai hein Pronto Caralho elas estavam aqui mesmo mano Elas estavam... Como é que eu não vi essas torrentes? Meu Deus do céu Deixa aparecer os bichinhos aí Atira Ah Mas que caralho Ah não vale a pena não né mano Não vale a pena não Pode ter que enfrentar os bichos de novo Pera aí Tá Vamo esperar aqui As torretas não foram ativadas Agora foram Ai meu Deus Nem vale a pena né mano Tá Tá Vamo embora Ei champs Uh Tá vamo embora Primeiro enfrentar os bichinhos Cadê os bichinhos mano? Mano pera aí Primeiro Deixa eu te botar aqui E te botar aqui Pronto 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 Apá Agora tá tranquilo Salvar o Jamie Eu tô pulando muito antes mano Oh Sai Ai Fala aí champs E agora? O bagulho tá escorregadio aqui mano Não posso cair Será que dá pra passar aqui? Vamos salvar de novo Na verdade é só Ah não tem mais uma Como é que Meu Deus Eu tô muito cego Como é que eu não vi essa porra velho? Se camufla mano Esse bagulho se camufla Que absurdo Calma Para! Eu vou pular aqui mano Vai Meu Deus Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá deslizante mano Não Pronto Deus do céu cara Sinistro hein G-Man Ah chegaram os milicos pessoal Chegaram os militar Agora vai começar hein Nossa ó Começou o armamento hein Essa parte é cabulosa Essa parte é cabulosa Essa parte é cabulosa Agora que começa a ficar difícil de verdade o jogo tá? Por causa dos militares Eu... Nossa, eu tô até reconhecendo essa sala Porque a primeira vez que eu cheguei aqui eu tava Eu tava jogando no hard Aí eu fui enfrentar os cara no hard Os militar no hard mano Meu Deus do céu velho É muito difícil Aí ó Coel boi erte do que since Você é aí Não Não Coloca elevando seu granada Sim Ai, rapaz MP5 MP5, ela tem lança-granada ainda Tem granadeira Ah, agora estamos conversando Agora estamos conversando Granadinhas Intervenção Federal Os milicos chegaram aqui Parece que eles estão Eles devem ter recebido ordens Para limpar geral Dá para dar o zoom enquanto dá tiro? Quer dizer, contrário Não, não dá Isso aqui é treina É um treininho do CS Já que a mecânica é a mesma Praticamente Só acho que no CS não é tão preciso assim, né? Obviamente Não tem por que eu... Ah, na real O jogo O jogo é bem Forgiven no hitbox Tu não precisa acertar exatamente No cara, sabe? Para se acertar O hitbox é grande É isso que eu quero dizer É isso que eu quero dizer Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se eu não perdi nada Acho que não, né? Vambora Atenção Esse sistema de anuncia Agora Under Militar Caralho O jeito que os caras falam, mano Podia ter lançado lá no meio, né? Mas já era Aff Vai começar essas torretas de novo Não, isso aqui é explosivo Primeiro dá uma olhadinha aqui Cada vez mais complexo o local, hein, mano? Primeiro dá uma olhadinha aqui, então Será que eu vou usar isso aqui para alguma coisa? Vou deixar aqui, né, mano? Vai aqui, né? Isso aqui também poderia ser usado Deixa eu passar assim, ó Será que ele passa? Passa, rapaz Aqui não vai ter como Ixi, rapaz Repórter, hotel Zero Pegue-me com você Eu sou o único homem que sabe tudo Cadê o outro? Isso aqui lembra um pouco o... O Max Payne na questão da dificuldade, tá ligado? Apesar de que no Max Payne é... É mais difícil Se tu deixar o cara te dar dois tiros E tu tá morto, tá ligado? Esses aqui não Tu tanca vários tiros Nessa dificuldade normal, né? Pelo menos Quero ver o que que tem aqui, mano Caralho O cara montou uma barricada aqui, mano Se liga Tá, salvar o jogo aqui Tá, aqui a gente re... Nossa, mãe do céu Aqui deve ser o local alternativo Ou não? Nem faço ideia, mano Peraí, isso aqui era munição? Pera Tá, aqui a gente voltou pra aquele lugar E dá pra voltar sim também Puta labirinto da porra, hein, mano Puta labirinto, meu Ah, caralho Tá Tá. Comando! Tomou ele! Vou pegar energia aqui, ó. É tipo um escudo, mano. O nível de poder é 100%. O nível de poder é 100%. Por que tem que ser essa vozinha de Tebilu aí, mano? Minha nossa. Cadê o Lin? Caralho, é muito cabuloso. Caralho! Treino de CS! Ae! Nice, Juru! O que temos aqui? Umas comidas. Vai munição. Munição não é problema. Eu vou pegando tudo de novo. Atenção. All military, personnel, atomic, biological, chemical, alert. Tem que matar de susto, filho da puta. Ah, vigia de volta aqui, mano. Bora! Save the game! A munição tá cheia! Como é que a gente tá de Magnum? Ah, eu vou guardar essa munição, né, mano? Au! Confundi tudo. Nossa, esse cara é cabuloso. Não sei se... Nossa, esse cara é cabuloso. Cadê ele? Era esse aqui? Eu não... Bom, ele tava de boina. Perdi bastante vida aqui, mano. Um pouquinho de volta. Pobre amiguinho. Pegar mais umas caixinhas aqui, né? E bora! É, deu pra... Recuperar toda a vida, mano. Ele tá de shotgun? Eita, carai! Olha a spaz! Olha a spaz! Spaz! Crássica! Spaz! Botão 5 pra spaz! Quem tá com saudades desse? Tá com saudades da spaz? Spaz, rapaz! Vamos! O nome desses caras são... Black Ops! Olha a musiquinha! Essa é ae! Não, mas não pode... Acabaf... Vamos! Ele é... 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 Isso aqui Essas musiquinhas Muitos jogos anos 2000, mano É sensacional, velho Ó o espaço, ó o espaço Caralho O espaço do Paraguai Essa aqui, hein, mano Uou, agora sim É, rapá Não brinca com o espaço, não, mano Peraí, peraí, peraí Vermelhinho Eu queria descer aqui, na verdade Tem nada? Não A musiquinha parou Acabou os caras, será? Olha o cara lá do lado de um Do lado de uma caixa explosiva Clássico, né, mano Caralho, tomei um Meu Deus do céu Opa, olha só Ah, essa parte aqui, mano Eu não sei se eu cheguei a jogar No hard até essa parte Mas era Nossa, era muito difícil, mano Nem sei pra onde eu tô indo, mano Eita porra Bunker Aqui mesmo, né Eita, carai Filhos da puta Caralho, mano Ah, 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 ah Beleza Nice Onde é que eu vim parar, meu Ah, aqui Caralho, mano Vamos, de boa Guarda mais calma Me dá um sossego Dá pra pular aqui Não Dá pra pular aqui Eu posso te oferecer minha carta de ID Eu matei 12 cientistas malditos e não um deles tem lutado Isso é uma treta? Caramba, vamos Caralho, o cara sanguinário, mano Ele falou Isso é uma treta A diferença Oi Bem, muito bem para o governo O seu ideia de contabilidade É matar todos os relacionados com o projeto Você não pega um sol Faz um tempo É Então Então Eu vou encerrar aqui A jogatina Mas tá bem legal, né mano? Eu lembro que quando eu joguei o Black Mesa No Aquela outra vez Quatro anos atrás Foi bem divertido Foi bem divertido também Eu cheguei até mais ou menos a parte de umas mina assassina invisível Aí Aí depois eu Parei Por algum motivo Por algum motivo Por algum motivo Bom, mas eu vou encerrar aqui então, cara Pessoais Pessoais, obrigado aí pela presença Na live Pessoais